Vamos de música nova, lançamento Começar devagarinho, que é bom que a gente volta a agitar de novo Tá? Naquele ritmozinho do Tch, 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 tch Ó, ó, vamos começar Bora Ela ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tua coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Fala, ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Come na mesa comigo, e diz que é meu amigo Mas tá armando-se lá da rua, emboscada com meus inimigos Faz o que tem que fazer E não adianta chorar Quando o remorso bateu, se não te arrepender Tu te der, tu irás, então vai Fala, ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Fala, ajuda, ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Pedro, Tiago e João Vamos na parte orar É necessário descer, necessário clamar e também vigiar O traidor se aproxima E com ele, o amor te dão Tem um sorriso no rosto, um abraço e um beijo E um punho na mão Dizia que me amava, mas Deus revelou Cabe seu coração, então vai Fala, ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Então vai Fala, ajuda, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coeda, sei que tu quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão O Judas, tá doido pra fazer o que ele sabe fazer Vender a gente, falar mal da gente É Judas, se revela logo e se lixo Vai lá fazer o que tu tem que fazer Vai lá, vai lá Vai lá, Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas coedas, eu sei que você quer me vender Sertanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo, me chamando de irmão Jesus disse aos discípulos para irem navegar Entrem no barco e esperem do lado de lá Depois dali, subiu para o monte chorar E o barco já estava lá no meio do mar As ondas açoitava e o vento açoitava O barco quase virava, mas deles Deus cuidava Guarda a vigília no meio da madrugada Apareceu um vulto e ele se movimentava E de repente alguém viu caminhar Um homem todo de branco andando em cima do mar E alguém gritou Meu Deus, é um fantasma Quem tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tem alguém caminhando por cima do mar Olha lá, olha lá Ele vem caminhando por cima do mar Olha lá, olha lá Tem alguém caminhando por cima do mar Olha lá, olha lá Tem alguém caminhando por cima do mar Não tá vendo? Então preste atenção que ele vem caminhando na tua direção Então preste atenção que ele vem caminhando na sua direção Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem caminhando na sua direção Tá sentindo? Então preste atenção que ele vem caminhando na sua direção Ele vem caminhando na sua direção Na sua direção Meu Deus! Tem alguém caminhando por cima do mar? Quem é? Quem é? É Jesus de Nazaré E ouvir uma voz Não precisam temer Sou eu o Senhor Tenho todo o poder E sempre o pergunto Senhor, se és tu? Então deixe eu andar Também por cima do mar E Jesus respondeu Pode andar Tese do barco, começa a marchar E vem me contar Pedro andou Pedro andou Mas duvidou e depois afundou Pedro andou Pedro andou Pedro andou Pedro andou Mas duvidou, duvidou, duvidou e depois afundou Pedro andou Mas duvidou e depois afundou Senhor, me socorre E eu vou perecer Eu estou afundou e depois afundou e depois afundou e assim vou morrer Eu estou afundando e assim vou morrer Jesus vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando Ele vem, Ele vem, Ele vem caminhando por cima do mar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Jesus vem caminhando por cima do mar Aqui neste lugar Adore o Rei Glorifique ao Rei Glória Glória